Para, 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 para... Não sabe por que suas publicações não tiveram um engajamento muito bom? Ou por que não tiveram muitas visualizações nos stories? Vem comigo que eu vou te ensinar como mudar isso agora mesmo. Já tem sonho em aprender a como ganhar seguidores, tudo sobre stories, hashtags, postagens, de sorteios, tudo isso de uma maneira super fácil? Pois bem, eu tenho a solução. Com esse curso eu garanto que o perfil de vocês vão mudar de uma forma surreal. E com os mesmos métodos e técnicas apresentados nesse curso, em apenas um ano eu conquistei meus 25k de seguidores fiéis e reais no meu Instagram de forma correta. É por isso que eu estou aqui hoje, para te convidar a conhecer o meu curso de métodos para um crescimento exponencial no Instagram. E tudo de uma forma correta e saudável para o seu perfil. Vamos lá? Apaga tudo! 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 Apaga tudo!